A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar custeios por toda a Europa. O gol de Éden deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda em Lisboa para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui, em direto de Paris. Obrigado.